Olá, patriotas que assistem e curtem o nosso canal. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Tiago e é um prazer tê-los aqui comigo. Bolsonaro foi ovacionado por onde passou, evidenciando que o povo ainda está ao seu lado. Fiquem ligados para conferir essas e outras notícias a seguir. Antes de tudo, não se esqueçam de deixar o seu gostei e compartilhar este vídeo, pois a sua ajuda é fundamental para nós aqui no canal. Bolsonaro foi ovacionado por onde passou o Brasil. Por aí, irmão. Senhora, cuidado também. Dizer a vocês que a Recíproca é verdadeira. Com grande orgulho, está do meu lado aqui o nosso senador Rogério Marinho, o cabra que trouxe a água para o meu ordejo. E a vocês, temos um compromisso. E a vocês, temos um compromisso. E a vocês, temos um compromisso. Eu subo mais uma vez aqui nessa tribuna para poder fazer um apelo ao Senado Federal. Nosso cenário político está completamente não pacificado. E eu sei que a classe política, quanto tanto de juristas, senadores, deputados, querem pacificar o país. Inclusive, o Lula foi eleito com essa narrativa. Inclusive, em seus debates, deixou bem claro de que seria imprudente da parte dele, negligente, desrespeitoso, indicar um amigo ao STF. Afinal de contas, seria algo contraditório, porque o juiz julga de acordo com a lei e com a Constituição. E claramente, um amigo seria parcial e iria dar, com certeza, sentenças benéficas ao seu amigo. E o que aconteceu? Nós temos agora a indicação do Flávio Dino, amigo de Lula para o STF. E, meus senhores, aqui não é uma questão de coerência comigo, tá? É uma questão de coerência com vocês mesmos. Porque não fui eu que disse essas palavras. Foi o teu presidente Lula que disse isso. De que seria imprudente indicar um amigo. Não é prudente, não é democrático, não é presidente da República. Querer ter os ministros da Suprema Corte como amigos. Você não indica o ministro da Suprema Corte para ele votar favorável a você ou que beneficiar? De duas, uma. Ou o Dino não é amigo do Lula, ou, se não, ele é e ele está sendo contraditório. Portanto, isso aqui não é um debate entre direita e esquerda, não, tá? É um debate de lógica. Dois mais dois é igual a quatro. Mas para petista, dois mais dois é igual a cinco. É igual a seis. Porque a realidade, ela é relativa. Até picanha vira abóbora. Ou seja, quando nós olhamos para o que está acontecendo hoje, o caminho da pacificação, do Estado Democrático de Direito, da amoria entre os poderes, o Flávio Dino representa o excesso do oposto disso. Uma pessoa que é política, uma pessoa que é persecutória, uma pessoa que não tem dado um bom exemplo como ministro, no âmbito técnico, não estou dizendo nem no âmbito ideológico. As apreensões de drogas têm caído no Brasil. Nós temos visto o crime organizado, inclusive ter reuniões dentro do teu próprio ministério. O ministério que deveria combater o crime organizado recebe a dama do tráfico, inclusive sendo custeada pelo Ministério dos Direitos Humanos, que deveria estar preocupado com pessoas, vítimas. Mas nada mexem a não ser quando se há uma preocupação com o bandido e o criminoso. Então, senadores, de fato é um momento histórico no nosso país, onde se vocês estão pensando que dando aval ao ministro Dino, a ser ministro do STF, vocês terão paz, pode ter certeza que a população brasileira não concederá paz a vocês. Não tem condição colocar mais uma pessoa ditatorial tirânica, porque eu tenho certeza. Se um processo meu ou de opositor político dele chegar até lá, ele não julgará de forma parcial. E quem dizer isso é hipócrita e mentiroso. Que Deus tenha misericórdia desse país e continuamos fazendo... Ludmila Grilo se oferece para dar treinamento jurídico a senadores para a sabatina de Dino. Censurada nas redes sociais e aposentada compulsoriamente por criticar o Supremo Tribunal Federal, STF, a juíza Ludmila Lins Grilo decidiu oferecer treinamento jurídico AOS Senadores para a sabatina de Flávio Dino, indicado pelo presidente Lula, PT, para ocupar uma cadeira no Supremo. Ao conversar com a Gazeta do Povo, nesta quinta-feira 30, a juíza afirmou que foi procurada por um parlamentar em busca de suporte jurídico para a sabatina e decidiu se colocar à disposição gratuitamente. Acompanhei as outras sabatinas. Na sabatina do Cristiano Zanin, eu percebi pontos que não foram explorados pelos senadores e que, se eu estivesse presente como uma assessora, teria imediatamente orientado a rebater ou fazer uma pergunta em seguida. Vi muitas oportunidades sendo perdidas nas sabatinas anteriores. Desta vez, resolvi me colocar à disposição dos senadores caso queiram receber minha assessoria. Explicou Ludmilla. Quando questionada sobre as possíveis consequências da aprovação da indicação de Flávio Dino no Senado, a juíza destacou que não é necessário ser um grande analista político para prever o que vai acontecer. A reunião com as Big Techs, aquilo ali é um episódio que deverá entrar nos livros de história. É uma cena que poderíamos perfeitamente ver em episódios ocorridos, por exemplo, Na União Soviética, está claro que será censura total. Dino já tem esse método ditatorial de atuar mesmo sem ser ministro do STF, mesmo dependendo de cargos eletivos e do executivo. Agora, imagine Dino com um cargo vitalício no STF. Ele simplesmente não vai ter mais nada a temer. Hoje, ele ainda depende de votos, de nomeações, ainda tem essa dependência de terceiros para estar no poder. No STF, o cargo é vitalício, então a situação vai piorar monumentalmente, disse. Para Ludmilla, o Senado ainda não reagiu ao STF como deveria, mas ela vê as movimentações recentes como positivas. O que está ocorrendo agora, ao meu ver, é um início ainda muito tímido de reação. Há muito a ser feito. A questão é que parte dessas pessoas, os senadores, são incapazes de perceber a ditadura que já se instalou e são incapazes de perceber o seu papel nesse momento. Enquanto não perceberem a gravidade da situação, não vão agir porque isso tem um custo político, disse Ludmilla. A juíza também mencionou a falta de reação política quando o jornalista Alain dos Santos teve que se exilar dos Estados Unidos e teve sua empresa de jornalismo fechada por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes, em 2021. Alguns estão começando a perceber que não vai parar no Alain dos Santos. Devem ter visto agora que vai mesmo entrar em vigor aquele dispositivo em que as emissoras irão responder pelas falas de seus entrevistados. Então é claro que não vai parar no Alain. Já está chegando neles jornais com viés de esquerda, declarou Ludmilla, ao lembrar que os mesmos jornais que hoje criticam a decisão do STF fecharam os olhos para abusos da corte nos últimos quatro anos. Ludmilla foi cancelada por criticar o STF e por ser amiga de Alain dos Santos. Em maio deste ano, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, TEGMG, decretou a aposentadoria compulsória de Ludmilla Grillo, que atuava como juíza na vara criminal e da infância e da juventude da comarca de Unaí. A decisão ocorreu devido a OS processos nos quais a juíza estava envolvida no Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Ludmilla tornou-se alvo do CNJ por fazer análises críticas sobre decisões do STF em publicações na internet e em aulas fechadas, por participar de eventos conservadores e por ser amiga do jornalista exilado, Alain dos Santos. Segundo o corregedor do CNJ, ministro Luiz Felipe Salomão, as ações da juíza, além de aparentarem desrespeito à Ordem do Supremo, podem configurar crimes tipificados no Código Penal, supostamente violando deveres funcionais inerentes à magistratura, especialmente o de manter conduta irrepreensível na vida pública e particular.